Já fiz alguma coisa, não muita coisa, nada de extraordinário para a humanidade, ou assim, feitos espantosos, mas fiz a primeira restaurante que tive na atividade da restauração, na Praia da Arrifena, depois vim para Lisboa, fiz a taberna ideal, elapsicaria ideal, farmácia, Mercado da Ribeira. Faz aquilo que gosto e gosto muito de ser original naquilo que faço e gosto que as pessoas gostem daquilo que eu faço. E eu acho que isso acaba, toda essa combinação acaba de ser fundamental um bocadinho para o sucesso também, para que conseguimos o sucesso, é fazer aquilo que gostamos. O que tu fazes atualmente é estar à frente da farmácia e da cozinha da felicidade. Sim, e outro projeto. Eu quero também parar, eu não fazer nada. Há uma parte de mim que também já começa a querer reduzir um bocadinho o que estou a fazer, para ter tempo para fazer, não fazer nada. Mas em termos do que estou a fazer agora e o que quero continuar a fazer, também passa por dar continuidade àquilo que eu já fiz, continuar a trabalhar de uma forma mais original que eu consiga e estar comprometida nos projetos, e é por isso que também leva algum tempo até maturar as ideias e avançar. Não sei se não é alguma coisa a Lisboa, velocidade gastronómica. Não sei, acho que os lisboetas é que devem responder a essa pergunta, não é? Há muita gente que fala na tendência dos petistas e da partilha, desde 2008 com a Taberna Ideal, que isso terá sido importante de alguma forma. Mas, quer dizer, provavelmente há outros chefes que também sentem também que me deram esse contributo e eu acho que o mais importante foi ter apostado na cozinha portuguesa e naquilo que é a identidade portuguesa, e isso para mim é muito importante e continua a querer fazer projetos nessa linha, não é? Há uma coisa que eu odeio a Lisboa que eu acho que é importante referir, que é, sempre que eu digo que sou da Praia da Arrifana, as pessoas dizem, gosto muito dessa parte do Alentejo. Eu, mais uma vez, gostaria, para quem ainda não sabe, porque a Praia da Arrifana é Algarve. Ouriços, percebes? Portanto, marisco. Mas também estou a falar no Alentejo, por isso também vou falar das açordas, nem sopado. Vou aos restaurantes do bairro, comer peixe escarlhado e iscas à portuguesa, por exemplo. Em Campo de Oric, gosto muito de ir à Europa, come-se muito bom peixe, é peixe grelhado no carval, ou então vou para a Arrifana e vou comer o marisco, aquilo que te ensinou há bocado, gostava de comer.